Música Fala galera, beleza? Aqui é o Apolis Pra mais um vídeo dessa vez do Skywars Pra estar conversando aí com vocês E bom, teve dois vídeos aí Um sexta eu acho E outro segunda, então clica aí na tela Tá os dois aí aparecendo pra vocês Tomara né que esteja, porque se não tiver Clica aí, só clicar, pronto, sumiu É o seguinte Eu tamo aqui, galera, num vídeo de Skywars Beleza? Galera, eu vou conversar algumas coisas com vocês Que tão acontecendo aí nessa semana No Youtube, nos Youtubers de HG E que muita gente vem me perguntar no Twitter se eu vou acabar com o canal Bom 3 e 4, não, alguns Youtubers Cansaram de HG, não que eu não tenha Cara, eu cansei de HG já faz um tempinho Cansei não, cansei Muitas poucas vezes é divertido Jogar um HG, muitas poucas vezes É sempre a gente se estressa Quando eu jogo com a minha conta, cara Eu sempre estresse Ontem eu tava jogando o Delícia, né No Centro do Ghost Beleza? E o cara simplesmente reclamou Porque eu matei ele Ele era o Urgal Eu decidi focar no Urgal Ele tava batalhando Ai, ai Ai Esse cara vai matar, velho Então eu decidi focar nele E ele simplesmente reclamou Porque Ah, é Eu tava com 12 kills Você em vez de dar uma gameplay com 12 kills No seu vídeo Você fica chorando Que tem time Cara Eu simplesmente falei Caralho, cara Não fode não, velho Eu foco em que eu quiser HG E daí O cara O que o cara queria? Eu não entendi muito bem o que o cara queria Ele queria que eu perguntasse quantas kills ele tá Pra eu matar ele Eu também, né Peraí Um cara ali bem sagaz Ele já vai morrer Vai Mata Ai Nossa Quem me acertou Quem me acertou tem boa mira Mas beleza Então Eu acabei brigando com o cara Né Ou seja Acabei me estressando novamente Por causa de HG Beleza Isso Desanima Morreu Isso desanima, galera Eles ficam se estressando por causa de HG O Fênix e o Selby, galera Eles conseguiam trazer a graça do HG Quando não tinha esse bagulho de Easy Kid Nem GF Nem GG Não tinha esse bagulho, cara Não tinha esse bagulho de BR Eles faziam um time de 3 Ninguém reclamava Porque era divertido Né E quando você se diverte com uma coisa Não tem problema Né Sim Existiu o Rage Eita Peraí, peraí Ai Existiu o Rage Sim do HG Só que era uma coisa diferente Era uma coisa que você se divertia Né Então Isso parou de ser assim Infelizmente Isso parou De ser assim Né E Por isso que ficou chato Então Antes de você falar que é modinha Né Vocês põem-se no meu lugar Vocês põem-se no nosso lugar Então Cara É só isso que eu queria falar Eu acho que era só isso que eu tinha pra falar Né Sobre esse bagulho de HG Põe-se no nosso lugar Cara Porque Nós trazemos conteúdo pra vocês Se esforçamos E sempre tem algum cara babaca Pra desanimar Porque no Youtube, velho Não é assim O cara não chega e fala Pô, cara Eu acho que você podia melhorar isso daqui O cara dá deslike e xinga Não explica o motivo pra gente poder melhorar Né E isso é bem chato Ok Mas vamos parar de falar isso, né E Muita gente no Twitter me pergunta Você vai parar? Você vai parar? Não Não vou parar Eu tô muito feliz com o canal, cara Realmente Ele é o meu sonho Ser Youtuber Eu tinha vários planos com o Anjo, mano Porque Cara Eu sou meio sonhador Eu sou meio bobão Eita Caralho, acertei o cara Mais um hit Aí Vamos acertar aquele dali Aí, acertamos Não, não sei se acertamos Ou ele caiu Se a gente acertar aquele cara ali A gente mata Ó Mais um, mais um Acertamos Mais um, a gente mata Certeza Pode não Caramba A gente tá muito ruim de mira Então, já disse que eu não vou parar com o canal Né E é isso mesmo O cara tá Um inscrito aqui tá me mandando É Mensagem É porque eu tava com ele na última partida Deixa eu ver Só que deu errado a gravação Jaiden FTW Não Jaiden Jaiden TW É isso Vamos Pular aqui Né E É só isso Eu não vou parar E muita gente pede Pra eu trazer também Mano, fala com o anjo Cara Não depende de mim Ele voltar Eu conversei com ele Eu falei Cara, olha Véi, olha o que você tá deixando São 21 mil pessoas Mas eles têm Sim, o motivo dele Né Matamos aqui Boa O cara que tá atacando a flash Acho que é quem Você é muito bom, hein Véi Admira Ô Tá boa Ai Beleza Tão uma flash aqui Cara, para O cara tá chato Ô Aí, boa Vamo lá 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 Boa Bota lá Vem si mesmo Beleza Vamo aqui pra outra partida Ver o que que dá Porque eu tenho que postar esse vídeo quarta-feira E vou conversar mais um pouco E vou concentrar mais na gameplay Já que eu conversei tudo o que tinha conversado Beleza E outra dúvida que eu queria tirar É que eu não vou na BGS Beleza Porque Sei lá Em São Paulo Eu não moro em São Paulo Fica meio complicado pra eu ir Sendo que eu sou Tenho 12 anos Né Eu tenho que estudar E pá Né E galera Vem Nossa, véi Vai vir muita novidade aí Como Ó Esperem um servidor, mano Não vou dar mais spoiler Matamos o caralho Não vou dar mais spoiler O cara tá pedindo time Beleza Pesou um time aqui Já que ele é inscrito E Será que não tem problema Fazer time de carona É nóis Nem é HG pra falar a verdade E Cara É Tipo assim O HG Perdeu a graça Não era mais divertido Como era antes Tem agora esse bagulho de Easy Ah, time BR Né Por mais que a gente reclame de time A gente tem que parar com isso galera Porque HG foi feito pra ganhar Não importa o que aconteça Eu vou parar de reclamar de time Porque Mano Antes era Selbert Fênix Marques Felps E o caralho é quase E era divertido E isso parou de ser divertido Né Enfim Vamos lá Vamos concentrar aqui mais na parte de Skyward Né E Vai vir Eu vou dar mais um spoiler Obrigado cara Pelo spoiler Agora que eu vi E vai vir cara Um servidor muito da hora Aí Muito Foda Né Sinto muito cara Tem um cara subindo aqui não tem Ou aqui Não Cara vai lá Assim Boa sorte Falei que é nóis Mano Vamos ganhar Mas de boa É Agora Voltando Ah falta eu e mais duas Pra gente acabar o vídeo GG Esse vídeo Eu tô gravando 10h40 Vai sair meio dia e meia Então Vai ser complicado Os vídeos vão estar saindo no meio dia Ou no meio dia e meia Então Se você É só vir aqui no canal Meio dia e meia Uns dias aí que vai ter Aí eu não tenho Segue no YouTube Galera Que os requisitos Ou ter três vídeos no servidor Eu tava conversando com o mod Muita gente boa É o Viber Né E tem que ter 20k Ou três vídeos no servidor Né Com uma meta de inscritos aí Cara Cão desse cara Cão desse cara Não sei Não sei E A gente já Galera A gente tá Eu tô Juntando aí Pra investir no canal Né E chegar lá Eu queria saber Escreva nos comentários Eu vou Pra quem não sabe Eu vou viajar Pra É bom que eu converso Número É bom que eu converso com vocês Eu vou viajar Nossa Precisa uma babulha aqui Vé Escroto Eu vou viajar Pra Disney Pra Orlando Pra Flórida Né De janeiro pra fevereiro Nas minhas férias Fica atento Fica atento Fala mesmo Comigo é assim Então eu vou viajar E eu tô juntando dinheiro Lá né Pra comprar dólar Beleza E eu vou Galera Pro canal Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou gravar Um diário de viagem Que vai ser muito foda Né Até eu acho que o canal Já tá com 20k Ou mais até Porque vocês tão dando Um apoio muito foda Apertei Ele tem ovo Se eu passar Eu vou me ferrar O cara tá pedindo Pra ele no Skype O meu Skype é privado E ó Especial 20k Alguns inscritos vão participar Eu não vou dar mais spoiler Mas vai ser uma coisa Muito divertida Nossa Que OP Nossa Nossa Ah Morri Galera Não deu Caramba Duas filhas Ele me deixou com meio coração É difícil Né É difícil Mas então Esse foi o vídeo Né Espero que tenham curtido Foi mal por não ser ruim Mas é isso Espero que tenham curtido O vídeo Um abraço E falou Fui